Estremeçam, estremeçam suas emoções, abram seus corações com essa navalha, de repente, Repetista, repetida, rasguem-se, rasguem-se, rasguem-se com essa dor infinita, infinitiva, correr, comprar, vender. Hoje é a secretária eletrônica, inflável, inclamável, aprestem-se, aprestem-se, é dia de liquidação, e cuidem-se, e cuidem-se, modelos úteis, primavera verão, a canção imperativa, roupas esquinas, Três colos de asfaltos, de carros de bateria, adormentem-se, adormentem-se, campistas e baratas, Adormentem, adormentem-se, a esperança cansada, essa distorcida guitarra do fim do mundo, essa distorcida guitarra do fim do mundo, a canção imperativa é o nada, é o nada, que toca, que toca em tudo, a canção é de ouro nada, que toca em tudo, que toca em tudo, que toca em tudo, que toca em tudo, em tudo. O foda-se, o foda-se é o nada, que é tudo, que é tudo. O foda-se é o nada, que é tudo, que toca em tudo.